Caro Dr. Vasco Antunes Pereira, é um gosto grande estar aqui consigo nesta conversa que eu reputo de francamente improvável, porque estamos a falar em condição diferente daquela que ao longo dos anos tantas vezes falámos. Mas a conversa que nos traz aqui hoje tem que ver com este projeto desafiante da Universidade Europeia, na área das Ciências da Saúde, em que nós queremos abrir portas e abrir caminhos e talvez também por isso compreender algumas coisas que muitas vezes não são do conhecimento público. A sua experiência vasta que se inicia na saúde num hospital problemático e difícil, que ainda hoje o é, o Hospital Fernando da Fonseca, trouxe-o depois, passado muitos anos, para, digamos, o turbilhão das PPPs, das Parcerias Público-Privadas. A pergunta que eu começo a fazer, que é no fundo o tema da nossa conversa, destes anos todos, como é que concilia na sua cabeça a ideia de uma gestão eficiente, sustentada com um bom serviço aos doentes, com a qualidade de uma prática clínica de excelência, que no fundo é aquilo que nós pretendemos todos quando estamos no setor da saúde? Claro. Antes de mais, agradecer o convite e, naturalmente, fazer menção a esta conversa, de facto, que é uma conversa muito improvável, tendo em conta as várias que tivemos, nomeadamente no seio das PPPs. O tema saúde é um tema complexo porque envolve, de facto, para mim, a interseção daquilo que é um bem social, que é a saúde, com a necessidade que todos os negócios, eu diria, têm que ter de sustentabilidade económica. Portanto, nesta interseção onde funciona a saúde, cria, naturalmente, um atrito, que há alguns temas que têm de ser geridos com maior pendor económico, outros temas têm de ser geridos com maior pendor, eu diria, social ou clínico. Aquilo que a minha experiência me diz, ou que acabei por concluir, tem a ver com a permanente transparência na forma como abordamos os assuntos e olhar para os doentes com D grande. Não o doente individual apenas, a gestão tem uma obrigação de olhar para os doentes todos e, portanto, perceber quais as necessidades que temos de tomar decisões que não vão poder ser, se calhar, a decisão desejável para, absolutamente desejável para o doente individual há, mas garantir que eu consigo prestar... Nessa questão, desculpe interrompê-lo, porque é uma pergunta que eu ando há anos para lhe fazer. A si, e no fundo também a outros executivos de grande responsabilidade no setor privado, quando no seu dia-a-dia se sente no confronto entre a necessidade de apresentar resultados ao seu acionista e, como disse-me bem, montar uma operação do ponto de vista económico sustentável, e, do outro lado, tem a pressão clínica dos doentes, dos utentes e até dos médicos, dos enfermeiros. Nunca foi assaltado por nenhum sobressaldo ético? Não. Eu, eticamente, eu não tenho tido... Nunca fui colocado numa posição em que a minha componente ética possa ter sido posta em causa e eu diria que isso tem a ver também com a qualidade das equipas. Toda a componente clínica... Eu não sou clínico e, como tal, não tenho nenhuma pretensão a tomar decisões que possam, de alguma forma... Não interfere, nunca interferiu, digamos, na decisão clínica. Naturalmente que há um condicionante, há um conjunto de condições que são umas endógenas, outras exógenas, que limitam a nossa atuação. Nós não somos livres de fazer aquilo que quisermos e, naturalmente, nem nós nem ninguém, os clínicos estão incluídos neste universo. As equipas clínicas têm dentro delas próprias também estruturas, eu diria... De governação. De governação, que elas próprias vão tomando-se, vão filtrando as decisões a ponto de chegar a uma decisão, eu diria, se calhar binária, mas que tem sustentabilidade dos dois lados. Porque se não tiver sustentabilidade, e isto tem a ver com a qualidade das equipas, a questão não deve continuar a subir a hierarquia. Portanto, concorda com a ideia de que as empresas de saúde que têm prática clínica devem ser também empresas de governação clínica? Tem que haver governação clínica e tem que haver governação naturalmente económica e administrativa. Ou seja, eu acho tão importante um como acho importante o outro. Portanto, a ideia de que os médicos e os enfermeiros e os técnicos de saúde não são adversários da sustentabilidade ou da eficiência se é uma ideia certa na sua cabeça, na sua ideia. Que eles não são adversários da mesma coisa. Eles estão do lado da eficiência das boas decisões. Agora, muitas vezes temos que conseguir alimentar o dia-a-dia do médico e de um clínico, eu diria mais que o médico de um clínico, é absolutamente assoburbado com um conjunto de conceitos que nem o professor nem eu temos que estar a lidar no dia-a-dia. Portanto, nós temos que filtrar também a panóplia de informação que temos do nosso lado e conseguir alimentar e ter uma discussão proficiente com um profissional que não vem deste veículo. Sabe que esta conversa é muito importante porque existe na opinião pública e até publicada a ideia de que o setor privado é um setor que visa apenas o lucro, que não tem consciência social. Eu lembro-me de há muitos anos, uma pessoa por quem tenho muita admiração e muita amizade, que era o professor João Lobo Antunes, infelizmente já desaparecido, me ter dito numa conversa que ele sempre se preocupava muito mais com os doentes dos outros colegas do que propriamente com os doentes dele, porque ele tinha a noção de que a restrição, a escassez dos recursos, mais tarde ou mais cedo, poderia criar dificuldades. Portanto, esta ideia de um balanço entre os interesses do doente e ao mesmo tempo os interesses da comunidade é uma ideia que está no seu espírito. Está constantemente no meu espírito, mas não vale a pena estarmos aqui a pensar de forma idílica que há recursos para tudo. Não há recursos para tudo. Tem que haver muita ponderação onde alocamos recursos. Nós olhamos, por exemplo, dentro da estrutura onde eu estou hoje em dia, olhamos não só para o custo operacional, mas olhamos para os investimentos que fazemos e olhamos como é que os vamos sustentar a prazo. E como é que estes investimentos têm a capacidade ou não de influenciar a vida dos doentes e de conseguir contribuir positivamente? A mim parece-me que muitas vezes o que falta é alguma visão de médio e longo prazo. Eu lembro-me até de ter discussões consigo sobre a impossibilidade de que podemos ter tudo. Há uma impossibilidade básica na vida que ninguém pode ter tudo, então não é possível. E, portanto, quando nós queremos abordar, fazer experimentalismos com financiamentos que são condicionados e que naturalmente têm limites, esse experimentalismo tem que ser muito bem pensado quem é que o faz, como o faz e como é que alimenta depois de volta toda a cultura médica para que isso possa passar do experimentalismo a uma evidência. Sabe que nós, no domínio público e até muitas vezes naquilo que é a consciência social que temos que ter para satisfazer as necessidades públicas, nós temos sempre presente esta ideia da equidade que vai de encontro àquilo que estava a dizer, não havendo recursos para todos, nós temos que pegar nos recursos que temos e distribu-los da forma mais justa, ou seja, dar mais a quem mais precisa e naturalmente proteger essas pessoas. A minha questão, a minha curiosidade, se me permite, é como é que um responsável de um grande grupo privado olha para a missão de serviço público, para a capacidade de também, apesar de ser direito privado, de satisfacer necessidades onde essa equidade está presente e se isso é mais complicado, é mais difícil, e se é um problema que no seu dia a dia se coloca? Coloca-se, naturalmente, e coloca-se, mas novamente, como eu referi anteriormente, temos aqui uma necessidade absoluta dos órgãos de governação de terem componentes clínicas e componentes, naturalmente, de investigação associados a eles para que os possam influenciar ou alimentar, se quiser, para tomar a decisão correta. Nós olhamos, na componente privada, olhamos muito para aquilo que é a necessidade de acesso que os nossos doentes têm às nossas unidades e estudamos como é que esta pressão do acesso conseguimos ou não dar resposta. E, portanto, vamos colocando os investimentos, olhando para curvas de tendência. aquilo que assistimos, nomeadamente, na pandemia foi, agravamente, um conjunto de patologias que já sabíamos que estavam, que são patologias predominantes na nossa sociedade, são patologias que têm uma casuística, eu diria, pesada na nossa sociedade e que a acessibilidade que é dada, nomeadamente, pelo sistema universal que temos em Portugal, muitas vezes não é desejável. E aquilo que estamos a assistir é um agravamento de um conjunto de patologias e aquilo que temos feito é colocar os investimentos à frente para poder vir a dar resposta a isto. O que estamos a calcular é que vai haver uma maior incidência de determinadas patologias, estas patologias não vão estar satisfeitas. Portanto, ajudar um pouco aquilo que é a necessidade pública de responder e, entretanto, as necessidades não satisfeitas destes últimos anos. Eu, mais do que a necessidade pública, falo da necessidade das pessoas. Porque o conceito público e o conceito privado na componente de saúde e na componente de assistência a uma pessoa é algo que, para mim... Quando falo da necessidade pública, aqui não estava-me a referir, de facto, à questão do direito de propriedade, estava-me a referir à obrigação do Estado de proteger todos por igual, independentemente de pedir ajuda ao setor privado, social ou ao setor público. Há uma questão curiosa, é quase uma provocação que eu lhe faço, mas é a pessoa suficientemente forte e habilitada para responder a essa provocação. Às vezes, mesmo nas aulas com os alunos, nós comentamos que parece haver uma tendência de que no setor público existem cuidados a menos, daí a geração de algumas listas de espera e de necessidades não satisfeitas. Pelo contrário, no setor privado parece existir cuidados a mais. Ou seja, não é bom nem uma coisa nem outra, sobretudo é péssimo a existência de cuidados a menos. Acha que isto é meramente uma provocação, não corresponde à realidade, ou de facto o setor privado tende a ampliar e amplificar a realização de cuidados, tendo o objetivo de gerar mais receita? Essa segunda parte discorda em absoluto, ou seja... Mas sabe o que se diz, não é? Não, sei o que se diz, mas repare, nós temos que dividir aquilo que é a ideologia daquilo que é a prática clínica. Portanto, estes membros profissionais operam, na maioria dos casos, dos dois lados que está a falar do sistema, não é? Eu estou de acordo consigo, eu sempre disse que a ética médica não tem nenhum tipo de natureza jurídica ou de relação de propriedade, e portanto o médico é sempre um médico que esteja onde estiver. Nós temos muito pouca... Aquilo que falámos no princípio foi de eficiência. E a eficiência não passa por, naturalmente, cuidados a mais são maus cuidados. Cuidados a menos são maus cuidados. Portanto, não há... O ponto ideal dos cuidados de saúde é onde nós queremos estar. Naturalmente que aquilo que temos hoje em dia é uma panóplia de instrumentos ou ajudas à decisão clínica, nomeadamente na componente diagnóstica, que em alguns casos implicam elevadíssimos investimentos a priori, que muitas vezes são difíceis de obter no sistema público. E, portanto, esta componente de diagnóstico diferenciado é uma componente que vai continuar a existir e, à medida que a tecnologia avança, ela vai continuar a ser uma componente de ajuda elevada à decisão clínica. Nós, por exemplo, investimos muito em tecnologias de informação. Muitíssimo. Nós temos um dos cinco hospitais na Europa, aliás, no sistema público, o Hospital Cascais, em PPP, é um de cinco que tem uma diferenciação máxima no M-RAM. O M-RAM é uma escala de maturidade de sistemas de informação que foi criada pelo RIMS. O RIMS é a Sociedade Mundial de Sistemas de Informação na área da saúde. E o que nós fazemos é introduzir aquilo que se chama de protocolos clínicos e, portanto, guidelines de prática clínica, introduzimos em sistema. Ou seja, reduzimos variabilidade, garantimos eficiência de sistema, garantimos que seguimos protocolo, que, naturalmente, temos todos os clínicos... A prática, e tem a ver com o tema da nossa conversa, é um exemplo de conciliação entre a gestão eficiente, segura e desmaterializada, com o aumento da segurança clínica. Que é, eu diria, que é instrumental no todo o processo de saúde, ou de gestão de saúde, em qualquer unidade de saúde, em qualquer sistema de saúde. Portanto, a normalização da prática clínica permite que eu aprenda com aquilo que é mais diferenciado, daquilo que são os gold standards, se quiser, que estão no mercado. Leio, aprendo, defino e introduzem sistema. E, a seguir, o que nós temos é, nesta necessidade formativa permanente que temos de formar novos profissionais médicos, esses profissionais médicos e de enfermagem vão seguir protocolos que foram escritos por quem mais sabe, quem mais diferenciado é naquela área. Naturalmente, que, ao longo disto, uma das coisas importantes que temos de ter é a necessidade de haver liberdade clínica para atuar, no caso em concreto, de forma diferente do protocolo. E todos estes temas têm um processo de break the glass, um processo de poder decidir eu não quero seguir protocolo e segue caminho alternativo. A vantagem que nos dá é que vamos aprender a seguir. Vamos questionar. Pronto, se saímos de protocolo aqui... Aliás, eu lembro-me de há uns anos de fazer uma sessão com o comandante da TAP sobre segurança clínica e em que ele dizia com alguma razão de que a aviação civil precede em duas, três décadas em termos de padrões de segurança aquilo que é os sistemas de apoio à decisão. Estamos a falar dos sistemas de apoio à decisão. Doutor Vasco, nós estamos a chegar ao fim do nosso primeiro podcast. Está a ser muito agradável esta conversa e eu vou-lhe deixar aqui uma pergunta final que no fundo é um desafio. Bom, nós ensinamos sempre todos e discutimos isso todos os dias que um sistema de saúde bom é um sistema de saúde que respeita o acesso, a eficiência e a qualidade e com isso melhora o estado de saúde de uma população e de um país. Qual é que pensa quando daqui por alguns anos deixar esta atividade, eventualmente, até pela ordem natural das coisas da vida, que terá sido o seu contributo para melhorar o estado de saúde dos portugueses durante estes seus anos de atividade intensa no setor da saúde? Eu gostaria de deixar, de calhar, uma imagem de pragmatismo nos processos. Eu acho que a saúde, por natureza, é algo que nos emociona, é algo que todos nós, algures na vida, acabamos por nascer, provavelmente pelas mãos do médico ou do enfermeiro e vamos tendo ao longo da vida várias necessidades e, portanto, temos naturalmente uma ligação emocional. A necessidade de haver pragmatismo nas decisões na saúde é crítica e eu diria que toda a gente a compreende, mas depois dificilmente a seguimos quando as situações são de tensão. Portanto, se eu olhasse para trás e se eu tivesse que olhar para uma obra de vida, se quiser, ou um legado mais, qual é o nosso legado, eu gostaria que houvesse uma elevada conotação de transparência e de pragmatismo na forma como estive na saúde e como estive nas empresas. No fundo, chegados ao fim, eu diria que, estando nós onde estivermos, se formos, enfim, pessoas bem formadas, o que nós queremos é fazer bem uns pelos outros e, portanto, nesse sentido, eu tenho certeza que também será essa super preocupação. Foi um gosto enorme, foi o primeiro podcast, a primeira conversa que tivemos. Eu creio que começámos com o Chavo de Ouro e desejo que nos encontremos nas próximas oportunidades quando, naturalmente, teremos sempre uma conversa muito agradável. Muito obrigado, doutor Vasco. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau, tchau.